Mas quando? Eu sim. Ok, está bem. Já lhe disse nada. Passava um bocado, recebeu outra mensagem, neste caso do Paypal, a dizer que já tinha servido o dinheiro. Já levava 24 horas para receber. Então? Pai, eu sou meu. É, pai, estou acordado. Ah, ainda falta. Outra vez, outra mensagem da fome, neste caso deles, a fazer o pedido de desculpa, que já foi acessado uma coisa, dentro de 48 horas. E o Paypal? O Paypal? O Paypal? O Paypal? O Paypal? Não, o Paypal não. Não, o Paypal é bom por causa do Paypal ali. Não, mas não foi o Paypal. O Paypal foi a... A empresa. A Ui. Já é uma vez. A lá mais cercadinha. A Ui. E os garros? E o Paypal? E o Paypal? O Paypal? O Paypal? Não, mas eu... O Paypal? Você diz muita mala aqui. Eu disse aí... O que é? A mala era preocupada. Porquê? A mala era preocupada. O Paypal? O Paypal? O Paypal? O Paypal? O Paypal? O Paypal? É o que eu tenho aqui que ficar com o meu fã. Acho que vamos. Vai ficar mais para trás. Vai ficar mais para trás. Vai ficar mais para trás. A conclusão, fica caso. Fica bom. Fica bom. Vamos dar a cama. Vamos dar a cama. Não, não. 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 Olha o cara do conceito muito. Não, eu acho que cai antes da uma espécie. Então, compensa. Eu já penso que érollável. Está bem mano, não falo para trás Sim, a tampa Dilma, é a tal gemachta. A man mas que ela ficou bem dente a italiania. Já intimidated. Por trás. Llegamos. Vamos à pepperoni. O que é isso? 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 O que é isso?